Sei que você vai querer ser uma de nós Winx, quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis Winx, é tão bom Hello, tava com saudade? Hello, olha aqui, ó Jake L. Weiss, ó, ficou aqui pronto É, a gente tava enrolando Eu tava comendo frutas ali Eu vou pegar o telefone seu personal pra isso É, virou cantor agora Hoje eu não vim aqui pra fazer foto Só que tô tentando convencer o Ita de fazer foto minha Porque eu tô precisando de fotos Ele não quer Tô precisando de fotos, né Porque sempre eu tô precisando de fotos Eu tenho 30 mil Mas é sempre bom, né Renovar Já tô aqui Então peçam pra ele, gente Vão lá no Instagram Olha aqui, ó Tá tudo pronto O estúdio, ó Eu tô pronta Mentira, nenhuma caixa eu tô Maravilha É por cima ou por dentro do cabelo? Você gosta? Assim, né? Ai, quer ver, vira pra cá Você tava gravando What you doing? What you doing? Where you at? Oh, you got plans Don't say that Shut your tracks I'm sipping wine Si, si In a row I look to good I look too good I want to doi I want to wait Can you wait So you can take I want to do it I want to wait So you can take I want to wait I want to wait Sem sorvete Uma alimentação muito mais limpa Aí ó Pra algumas pessoas Que estavam sem entender Porque eu tava indo No nutrólogo E não no nutricionista Na verdade Eu tô indo no nutrólogo E no nutricionista É porque eu fui antes No doutor Neto Pra ele olhar meus exames Pra ver tudo que tava faltando No organismo Pra ajudar E aí Fazer o trabalho junto Com o nutricionista Que passou a minha dieta aqui Ó Tô lendo todos os detalhes Da alimentação dela agora É tudo em conjunto Né doutor É O Neto vai ter a parte dos exames E eu a parte da alimentação E juntos A gente vai chegar nesse resultado É isso Oi, oi Hoje eu vou mostrar pra vocês Como eu utilizo O fóreo Luna E o fóreo Bear Que sempre estão comigo Eu sempre utilizo Antes de fazer make Ou simplesmente Antes de dormir Eu vou usar aqui agora Pra gente tomar banho Vou limpar minha pele Porque depois vou fazer uma make Então antes Vou preparar usando O fóreo Luna Primeiro Eu vou Umedecer a pele Vou pegar o fóreo Lembrando que A gente conecta Com o aplicativo No celular Colocar aqui Vamos lá As piranha me ama Daquele jeitão Eu boto a pistola Pro Altela Jogo o bundão no chão Eu boto a pistola Pro Altela Jogo o bundão no chão